É uma frase do Cocteau que diz Uma esquizofrenia habita toda artista Traduzindo o Valdo, eu tive a certeza disso São poucas ocasiões na história dos quadrinhos Em que a gente não consegue terminar de ler um quadrinho Porque a gente tem que ler de novo e achar uma coisa nova Não sei, talvez seja algo Quando eu estava preparando o texto Pensei, cara, esse cara é muito grande Esse cara é muito importante E o mesmo sentimento Como eu nunca tinha ouvido falar desse cara Isso não chegou até mim antes Acho que é um desses grandes autores Que estavam um pouco não falados Ou pouco falados no Brasil A gente ficou sabendo agora, por causa do Facebook Que ele veio no Brasil Em 91, na primeira Bienal de Quadrinhos do Brasil Esteve aqui E não ficou conhecido A única lembrança é um Valdo desenhado No caderno de um jornalista Então, como assim? Eu acho que é uma justiça histórica que está sendo feita aqui A justiça histórica, eu acho que é isso Com essa publicação Além de ser uma justiça histórica A gente trazer o Kinnides para o Brasil O Valdo para o Brasil É que ele faz uma justiça histórica A história da animação E esse processo de ir atrás dele Do Valdo, a gente quando começou a ler A gente foi ler os outros livros também E esse processo de ir atrás É o mesmo processo que é o texto dele Que você começa a ler uma coisa E ele leva para um outro livro Ou para uma outra história Que vai indo em forma de labirinto Essa coisa da vertigem e tal Vai entrando E a gente vai ficando louco junto Muito tempo se considerou Desenho animado e história em quadrinho a mesma coisa Muita gente falava Vou dar algum desenho e falava Isso parece quadrinho Olhava um quadrinho e isso parece desenho animado E aí com o tempo a gente até vai estudando isso Teoricamente, pesquisando, etc E você vai separando isso Daí de repente você se dá conta Que historicamente sim, isso sempre teve ligado Então esse livro que trata de uma certa história Da animação americana também E tem esse personagem que são esses gatos Que é o Valdo aqui Mas assim, se você olha para o Valdo Você vai lembrar de outros gatos É uma imersão, de fato Não na língua estrangeira Mas na língua do livro Eu gosto quando me apaixono A tradução é uma uma paixão O tempo todo A Maria Clara estava lá traduzindo E falava Puxa, essa expressão como é que é? A preparação do original e da tradução Já acontecendo ao vivo Então assim, o nosso processo Fisicamente próximo Tipo, um do lado do outro No trabalho, ajudou muito nessa parte Por acaso, o segundo livro que a gente fez junto Eu traduzindo ele e preparando Foi um segundo livro Além dos dois gatos, né? O terceiro gato Exatamente É verdade O Valdo, o terceiro gato Todos esses gatos Todos esses Valdo Realmente A questão é No século em que se inventa a psicanálise A loucura está muito mais Não é que ela aparece com mais frequência Mas ela é assumida E o Valdo é uma Uma dessas loucuras assumidas Pós-Freud Digamos assim, né? Não vamos negar É loucura mesmo E vamos agarrar ela E caminhar junto De mãos dadas E fazer um E você vê que várias das escolhas Que o Valdo incentiva Acabam dando mal E várias outras São as soluções dos problemas Então é um caos, né? O Valdo é um herói do caos É, a endroentropia, né? A arte é... É, o Valdo como entropia A gente funciona outra vez como entropia Agora é isso, né? É... E não para, né? Sei lá, cara O Valdo... Assim, o Valdo é maior que Fritz the Cat A gente precisa postular isso É polêmico Talvez as pessoas gostem de ouvir Mas, né? Contra fatos É difícil de bater, né?